O que é o presente contínuo? O que é o presente contínuo? Present contínuo. São aqueles famosos verbos terminados em ando, em lindo, que em inglês são terminados em ing. O que que indica o present contínuo na nossa língua? Indica uma ação que eu estou fazendo naquele exato momento da minha fala. Por exemplo, o que que eu estou fazendo agora? Eu estou caminhando. Percebam que o verbo caminhando termina com ando. Isso quer dizer que o verbo está no gerúndio. Gerúndio indica o que? Uma ação que está sendo praticada naquele exato momento da fala. Outro exemplo. Existe uma diferença de eu falar eu estudo bastante. O verbo estudo está no tempo presente. Mas isso não quer dizer que naquele exato momento que eu estou falando, que eu estudo, eu estou praticando a ação de estudar. Então, existe uma diferença do tempo presente para o presente contínuos. Tá? Para o presente contínuo. Então, o presente contínuo, eu vou estar praticando a ação no momento da fala. Então, como é que vai ficar esse outro exemplo? Eu estou estudando agora. Como que eu falaria isso em inglês? I am studying now. Eu estou estudando agora. Então, nesse exato momento, eu estou praticando a ação, o ato, né? De estudar. Esse é o presente contínuo. Ok? Pegaram aí? Então, vamos lá. É utilizado sempre que queremos expressar uma ação que está acontecendo ao mesmo tempo em que falamos. É o que eu acabei de explicar para vocês. Por exemplo, where is Verônica? Onde está Verônica? She is eating ice cream. Ela está tomando sorvete. Então, isso, a partir do momento que tem o ING, está no presente contínuo. Então, o que eu estou querendo dizer? Nesse exato momento, ela realmente está tomando sorvete. Bom, letra D. Let's go to the park. Vamos para o parque? Vamos ao parque? I'm sorry, I can't. Me desculpe, eu não posso. I'm working now. Eu estou trabalhando agora. Então, naquele exato momento que eles estão dialogando ali, ele está trabalhando. Ok? Como que eu formo o presente contínuos? Eu pego o verbo to be, mais qualquer outro verbo. No caso aqui, é o eating, pode ser o working, studying, qualquer verbo. Mas, o ING, o ING, no final do verbo, indica que está no presente contínuos. Ou seja, eu estou praticando aquela ação no momento da fala. Então, she is eating. Ela está comendo. I am working. Eu estou trabalhando. Tenha atenção. Nos céus terminados em E, substituímos E por ING. Pessoal, aqui existem algumas regras gramaticais da língua inglesa que são importantes. Vocês estarem atentando para que vocês não falem e não escrevam de forma incorreta. Então, existem regras que vocês precisam memorizá-las. Não tem como. Senão, você vai estar em uma conversação, pronunciando e falando de forma incorreta. Então, olha lá. Os verbos terminados em E. Eu vou eliminar o E e colocar ING. Então, veja bem. Vamos pegar o famoso verbo to have. Existem vários verbos, tá, gente? Vamos pegar o termo do to have. Ele termina com E. Termina. O que eu tenho que fazer? Tirar o E e acrescentar ING. Então, como é que vai ficar? Have it. Olha aí na costura de vocês. Ok? Esse exercício aqui, o que vocês vão fazer? Vocês vão observar a figura. Observar o que esse tiozinho aí de chapéu ele está fazendo. Se ele está chorando, se ele está bravo, se ele está rindo, ele está tocando violão, ele está lendo, ele está assistindo televisão, ele está em pé, ele está sentado. Observem bem, tá? Porque através dessa observação vocês vão estar completando as sentenças. Então, olha lá, Stephen é o nome dele, tá? Olha lá o exemplo da letra A. To eat a biscuit. Stephen isn't eating a biscuit. Biscuit é biscoito. Stephen não está comendo biscoito. Ok? Olha lá. To watch television. Assistir televisão. Ele está assistindo televisão? Yes, ele está assistindo televisão. Então, eu vou afirmar. Stephen, o quê? Como é que vai ficar? Vocês vão estar completando ainda, tá? A letra C. To read a book. Ler o livro. No caso de ele estar lendo o livro, vocês vão estar negando, tá? Em inglês, tá? E assim por diante. Depois que vocês fizerem, vocês vão lá no final da lição e façam a autocorreção, tá? Bom, gente, nós vamos aprender um pouquinho de vocabulário. E aqui nós vamos aprender relatives, que significa parentes em inglês. Nome de parentes em inglês. Pai, mãe, tio, tia, avô, avó. Tudo em inglês, tá? Eu vou pôr o áudio e depois nós vamos estar fazendo a leitura da pronúncia, ok? Relatives Father Mother Parents Brother Sister Son Daughter Children Or kids Or kids Grandfather Grandfather Grandmother Granny Grandparents Grandson Granddaughter Grandchildren Wife Husband Aunt Uncle Nephew Nephew Nesse Cousin Father In-law Mother In-law Son In-law Daughter In-law Brother In-law Sister In-law Parents In-law Foster Father Foster Foster Mother Foster Son Foster Daughter Step Father Step Mother Ok Repita Repita comigo Pai Father Mãe Mother Pais Terce Irmão Brother Irmã Sister Filho Son Filha Daughter Filhos Children Or Kids Avô Grandfather Vovô Grandpa Avó Grandmother Vovó Grandparets Avós Grandparents Neto Grandson Neta Granddaughter Netos Grandchildren Esposa White Marido Husband Tia Aunt Tio Uncle Sobrinho Sobrinho Néstor Sobrinha Miss Primo Prima Cânsito Sobro Father In-law Sogra Mother In-law Jemil Son In-law Nora Doctor In-law Cunhado Brother In-law Cunhada Sister In-law Sogros Parents In-law Pai Adotivo Foster Father Mãe Adotiva Foster Mother Filho Adotivo Foster Son Filho Adotivo Foster Daughter Padrasto Stepfather Madrasta Stepmother Pessoal Aqui tem um detalhe Que eu gostaria De estar explicando Para vocês Sogro Sogra Jemil Nora Cunhado E cunhada E sogros Essas palavras Em inglês Terminam com In-law In-law Significa Na lei Em inglês Então Perante a lei Isso Na cultura Do Reino Unido Dos Estados Unidos Por parte De lei O nosso Sogro Chega a ser O nosso Pai Né Da mesma Coisa A nossa Sogra Chega a ser A nossa Mãe Por isso Que fala Mother In-law Perante a lei A minha Sogra Não deixa De ser A minha Mãe Porque Ela é A mãe Do meu Marinho Tá A gente Não tem Aqui no Brasil A gente Não pensa Dessa Forma A gente Não tem Essa cultura Mas eles Eles trazem Isso Tá Com eles A mesma Coisa O genro Tá Seria O perante A lei O filho Né Enquanto a sogra Ela fala Ah O meu genro É como se fosse O meu filho Pelo menos Deveria ser Né A mesma Coisa A nora O cunhado Brother In-law Perante a lei Acaba sendo Seu irmão Porque ele é Casado Com a sua Irmã Coisas assim Né Só pra vocês Entenderem O porquê Que acrescenta Ali o In-law Ok Bom Continuando Aqui tem um exercício Engraçado E vocês vão Né De acordo Né Com os risquinhos Vocês vão organizar As letras De acordo Com as linhas Para ter uma surpresa Então Em inglês Está escrito aqui Mother In-law Ou seja Sogra Né Traduzindo Quem seria Sua sogra Né Será que a sua sogra Realmente É isso Que vai Aparecer Aqui Pai ou Nú Eu não Sei Tá Então Faço Rapidamente Depois Vocês Observem O resultado Lá No final Da lição Tá Aqui Eu vou pedir Para vocês Lerem Aqui Eu vou pedir Para vocês Preencherem Os espaços Traduzindo Para o Inglês Tá E vamos Para o Nosso Diálogo O Nosso Diálogo Hoje Né Nós vamos Empregar Aí A Matéria Que vocês Vêm Aprendendo Né Ela está Embutida Dentro Desse Diálogo Como Todos Os Outros Diálogos Do Curso De Inglês Tá Então A nossa História De Hoje Se Passa Dentro De Uma Casa Né Onde Eles Estão Ouvindo Rádio E Eles Escutam Que Um Famoso Ladrão Acabou Saindo Da Prisão Escapando Da Prisão E Tá Todo Mundo Com Medo Né Ele É Um Ladrão Bem Perigoso E O que Que Acontece O Marido E Esposa Estão Dentro De Casa Ouvir A Notícia Eles Ficam Apavorados Toda Hora Que Toca A Campainha Eles Acham Que É O Ladrão E Eles Ficam Lá De Olho Para Ver Se A Pessoa Que Está Ali No Portão Tem A Característica Do Ladrão Até Que No Final Alguém Toca A Campainha E Realmente É O Ladrão Se Convidando A Jantar Com Casal E A História Gira Disso Tá Vocês Vão Observar Que Toda A Parte Gramatical Está Inserida Dentro Contexto Da História Tá Então Eu Pôr O Áudio E Vocês Vão Estar Ouvindo E Depois Eu Lendo Que Vocês Vão Repetir Pai Attention Pai Attention Everybody This Morning Escaped Prisoner Is A Man His Name Is Harry Crazy He's Got Big Eyes A Big Mouth And A Big Note The Police Want To Catch Him He Hasn't Got Any Money But He's Carrying A Gun And He's Dangerous Hmm Surely Yes Police Are Searching For A Man His Name Is Harry Crazy And He's Scaring The City Oh Yes Yes He's Got Big Eyes And He's Got A Big Mouth And A Big Nose Too Who Who Someone There's A Man At The Door He's Ringing The Bell Oh Yes Oh Go And Open The Door But He's Got Big Eyes Really I See Are you listening to me, Simon? Oh, yes. Well, is he carrying a gun? I can't see a gun. Oh, my God. But perhaps he's got one and he's hiding it. Oh, Simon, come and see, please. Oh, I'm coming. Surely, what has he got in his hand? He's holding a bottle of milk, Simon. That's not Harry Crazy the escaped prisoner. No? No, it's the milkman. He's bringing our milk. Oh, the milkman. Okay, thank God. Ha ha, the milkman. Ha, I can't see a gun. Perhaps he's carrying one. Ha, you're joking, sure. Oh, Simon, Simon. There's a man at the door again. Ha ha. Is it the milkman again? No. It isn't the milkman? No, no, no. Is it Harry Crazy the escaped prisoner? I don't know, Simon. Oh, it doesn't have big eyes. Yes, he has. Has he got a big mouth? Yes, yes. Has he got a big nose? Yes, Simon. He has a very big nose. What? Oh, my God. He's carrying a gun. Oh, don't open the door, Shirley. Don't go to the door, please, Shirley. Excuse me. I'm Harry Crazy the escaped prisoner. And I'm starving. Are you cooking any food? I'm having dinner with you tonight. Starving? Having dinner with us? Oh, my God. Okay. I'm going to read it now. You're going to repeat it with me, okay? Pay attention. Pay attention, everybody. This morning, the escaped prisoner is a man. His name is Harry Crazy. He's got big eyes, a big mouth, and a big nose. The police want to catch him. He hasn't got anyone, but he's carrying a gun and he's dangerous. Hmm, Shirley. Yes. The police are searching for a man. His name is Harry Crazy, and he's carrying the city. Oh, yes. Yes, he's got big eyes. Oh. And he's got a big mouth, and a big nose, too. Oh. Oh, Simon, there's a man at the door. He's reading the bell. Oh, yes. Oh. Go and open the door. But he's got big eyes. Go and open the door. Really? I see. Are you listening to me, Simon? Oh, yes. Well, is he carrying a gun? I can't see a gun. Oh, my God. But perhaps he's got one, and he's reading it. Oh, Simon, come and see, please. Oh, I'm coming. Shirley, what has he got in his hand? He's holding a bottle of milk, Simon. That's not Harry Crazy. Escape the prisoner. No. No. Oh, it's the milkman. He's bringing your milk. Oh, the milkman. Okay. Thank you. Ah, ha, ha. The milkman. Ah, ha, ha. I can't see again. But perhaps he's carrying on. Ah, ha, ha. We're joking, Shirley. Oh, Simon, Simon. There's a man at the door again. Ha, ha, ha. Is it the milkman again? No. It isn't the milkman? No, 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 Simon. Is it Harry Crazy, the escaped the prisoner? I don't know, Simon. Has he got big eyes? Yes, he has. Has he got a big mouth? Yes, he has. Has he got a big nose? Yes, 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 Simon. He has a very big nose. What? Oh, my God. He's carrying a gun. Oh, don't open the door, Shirley. Don't go to the door. Please, Shirley. Oh, excuse me. I'm Harry Crazy, the escaped prisoner. And I'm starving. Are you cooking any food? I'm having dinner with your tonight. It's terrific. Have a dinner with us. Oh.